E aí seus puto tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hangry Shark World Tá aí rapaziada, eu consegui comprar ele, só uma promoção, hoje eu saí comprando rapaz Não comprei ao vivo com vocês, porque eu tava no trabalho, falei não vou perder essa oportunidade não Eu tava juntando gema aí, fazendo uma setinha aqui pra gente conseguir gema assistindo o vídeo tá Não é nada de hack, mas tá aí, tubarão magro, nego, é do tubarão Rapaziada, brota aquele like, deixa nos comentários aí, quem já conseguiu a fera moleque Hahaha moleque, olha o monstrão, e opa tem uma paradinha ali sinistra galera Eu vou com ele sim ó, puro, 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 não vou adicionar nada, vou fazer a gameplay com ele puro, beleza? Pra gente poder ver como é o bicho, se é carne de pescoço mesmo, depois a gente pega e faz Ó gente, dá pra gente botar ele tudo full aqui hein cara, depois, depois a gente vai deixar ele purinho, purinho Beleza? E vambora galera, vambora, vamos no oceano aqui, o primeiro oceano que teve no mapa aqui Esse aqui galera, esse aqui do cocô vai comer, vai brotando o like rapaziada Quem curte mobile, gente, tá aí embaixo na descrição Apoio o tubarão nesse jogo galera, conto com o apoio de vocês Tô tentando trazer Hungry Shark aqui, esse MOBA junto aí Apoio o tuba, conto com o apoio de vocês aí que tá fechadão com o tubarão, beleza? Deixa nos comentários, tubarão, fui lá assistir o vídeo topzera Tô baixando pra jogar contigo, essa parada aí Ô moleque Pronto rapaziada, já coloquei o especial aqui, agitei num botãozinho aqui Quero ver hein, quero ver aqueles especial dele aí Ele não é muito grande não, curti isso cara, que ele não é muito grande Aí ele não ocupa muito a... ó, vamos ver, vamos ver Caraca, o bichão malandro Que isso moleque E enche ali rapidinho as paradas ali conforme tu vai comendo E cara, já encheu o malandro Que isso cara Vamos ver o que a gente pega aqui Rapaz Que isso aí Opa, pegamos essa bomba aqui Eu nem li a descrição dele, tá rapaziada? Eu nem li a descrição dele aí E vambora cara, vambora Vai deixando nos comentários quem tem ele aí Como que joga com essa fera aqui Tô pegando os lixos todinho aqui hein Mas aí os lixos devem... opa, pega esse puta aí galera Ah, moleque 10 minutinhos de alegria galera 10 minutinhos de alegria Ah, explode as bombas Explode... ah, igual na... naquela... cadê? Beleza, boa Vambora, pega todo mundo aí Viu que a parada enche rapidinho É isso que eu curti nele cara É isso que eu curti nele ó Já encheu Beleza Quando a gente pegar aqui um submarino Alguma coisa desse tipo aqui A gente vai pegar e vai encher Vai aplicar o poderzão galera Vai aplicar o poderzão Boa, boa Desce aí tuba Desce aí pra cá Desce pra cá Cuturbozão Uhul Moleque Caraca mano Olha aí Porra, a gente tem que melhorar mais as atualizações Cara, eles demoram muito pra atualizar Aqui a parada... vamos entrar aqui cara Vamos entrar aqui Porque aqui a parada é nossa Aqui o bom... Que aqui é estreitinho né galera Aqui é estreitinho A gente consegue... A gente consegue passar aqui rápido mesmo Beleza, show Aqui desce Aqui não desce Tem que subir aonde Ah, vambora cara Vou ficar perdido aqui não A vida dele tá indo embora muito rápido Tô sentindo isso que a vida dele tá indo embora Ih, ela aí Aplicou na gente Aplicou na gente Vamos ver Ai, triturei aqui Travou moleque Travou Vamos embora Rapaz Ele pega isso aí também Boa garoto Eu quero ver O quanto ele estraçalha as paradas É isso que eu quero ver Ó, tem um puto aqui aplicando na gente Pega ele Pega ele Tuba Pega ele Vamos lá Ah, moleque Ele é nosso Malandro Ele é nosso E olha lá Que isso malandro Cês viram isso? Ele ativa automaticamente Quando pega febre de ouro Cara Rapaz O bichinho é carne de pescoço mesmo Imagine quando ele estiver ativado com as paradas dele, galera Beleza Show Ô, moleque Destrói Tuba Destrói Destrói Ah, aquelas paradas ali não destrói, tá? Ele não destrói as paradas ali Vambora Vê se é rebombona Ah, essa bombona aqui ele não pega Não tem jeito Não pega essa bombona aqui Caraca, tá cheio de Mergulhador safado aqui Pilantra Esses puta aqui Perturbo o Tuba Vambora Vambora, tubão Vambora Opa, caixotinha é bom Caxotinha é bom Vamos entrar aqui, cara Vamos entrar aqui Ele é pequenininho aqui Ele entra aqui Caraca, malandro Muito fera Ó, geminha aí pra gente aí Tubarão pegou a gordona ali Não teve dó da gordona, malandro Aí sabe, pecou ela mesmo Beleza Show de bola Vambora Pega aí, ó Boa, garoto Boa Eu quero ver Eu quero ver Ô, 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 ô Jet ski aqui na minha praia não, parceiro Jet ski na minha praia não Não vai comer não Não vai comer aqui não Ah, pensei que não ia comer As bombas aqui, ó Ih, aquele ali não pega Tá vendo aí, ó Ih, morri fácil, galera Ó, setecentos e poucos Só, sem estar equipado Rapaziada Não tem jeito Não faz sucesso, tá A gente tem que equipar legal ele ali Ih, rapaz, o bombom ali Caraca, nossa vida, mano Nossa vida Vambora, ativa o poder aí Ah, quando ativa o poder A gente não morre não, né, galera A gente não morre A gente é a vida Tá vendo aí, ó Beleza, boa Ih, explodir, galera Explodir geral Explodir geral aqui Porque a gente é do mal A gente aqui é do mal Uh 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 Rapaz Eu fico imaginando A gente pegando as paradas Todas aqui, hein, rapaziada Eu fico imaginando isso Pega o tubarão branco aí, ó Ah, moleque Vamos invadir aqui, cara Vamos invadir aqui, ó Ó como ele vai, galera Ó como ele vai Ó, vamos pegar o tartarugão gigante Pega o tartarugão gigante Não foge não, bebê Não foge não, bebê Vamos pegar os dois aqui Os dois namoradinhos ali A gente pegou aí, ó Boa Essa pega tudo aí, ó Tuba Isso, isso aí, ó Isso, garoto Sem mascote, sem nada, rapaziada Sem mascote, sem nada A gente destruiu tudo, ó Não veio a mega febre de ouro Não veio a febre de ouro, aliás Vamos lá Pega a eletrão aí, ó Show Caraca, depois a gente vai deixar ele gigante, cara Vou fazer a gameplay Deixando ele gigante Boa Pensei que não ia quebrar, malandro Ativa aí o poderzão dele aí Porque com o poder dele Será que a gente morre com o poder dele? Agora não sei, hein, rapaziada Não sei se a gente morre com o poder dele Viu? Nós destruímos o Submarino ali, hein, galera Destruímos o Submarino ali com força Uh Missão cumprida Ha, 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 moleque Que isso, hein, cara Cinco minutinhos de gameplay Desce aqui, desce aqui Desce aqui Ah, não, é só Tem que subir Nós já passamos por aqui, ó Caraca, muito sensacional, cara Muito sensacional mesmo Curti demais Uma parada diferente, beleza Pega ele aí, ó Porque aqui sempre dá uma febrinha de ouro, né Todo mundo tá ligado que dá uma febre de ouro aqui, ó Vamos ver se pega com ele Não pegou a febre de ouro? Provavelmente É porque ele não tá equipado, tá, galera? Provavelmente seja isso Vambora, olha lá Já destruí as paradas ali, hein, galera Já destruí as paradas ali, ó Febre de ouro aí, ó Boa, garoto Destrói todo mundo E a gente destrói os peixinhos Destrói os peixinhos também com a febre de ouro, tá? Ih, moleque Caraca, a visão dele, mamãe Ih, moleque Cai na hora da febre de ouro aqui Vamos lá Mais um pouquinho, galera Mais um pouquinho Não tô nem aí pra gastar gema Eu quero me divertir com esse puta aqui Beleza Quase que eu caí naquela bomba ali, hein, rapaziada Boa Boa Ih, pensei que dava pra ativar, cara Pensei que dava pra ativar Vamos ativar aqui, ó Boa, moleque, ó Vamos ativar aqui, galera Vamos ativar aqui, ó E aqui tem um montão de bomba Que safada aqui Esse bombom aqui, ó Pilantra aqui, ó Já acabou, cara Já acabou aqui Tô morrendo de fome Que que é isso? É É o lixo, galera É o lixo Pega o jet Pega o jet ski Vambora, vambora Pega todo mundo aí Pega o policial Pega o policial safado Policial corrupto Dando tiro no tubo É corrupto Beleza Opa Vambora Ativa aí, ó Poderzão aí, ó É, moleque Ih, febrão de ouro, galera Febrão de ouro Cheguei no mar Cheguei no mar Agora deu ruim aqui Pega todo mundo aí, galera Pega todo mundo aí Boa, garoto Ih, explodi de novo Putz, grilo Tubarão tá mal de ruim, malandro Caraca, mal de ruim foi foda, malandro aí Cara, sempre tem uma lixeira aqui, malandro Sempre tem uma lixeira aqui Pega esse tubarãozinho aqui Pega esse tubarão Caraca, passei bonito Pega o tubarão branco Show de bola É lixo que não acaba a mar, malandro É lixo que já destruiu o submarino aqui, cara Já derretiu o submarino Boa, garoto Rapaz Pega aí, ó Não tem essa com o tuba A gente estraga ele, malandro A gente estraga eles com violência Vambora, tuba Vambora Por aqui Isso aí, a gente não passou por aqui Pega tudo aqui, ó Boa, 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 boa Já completamos, tá, galera Já completamos Nosso objetivo é explodir tudo Nosso objetivo é explodir as bombas todinhas aqui Porque Pega aí, ó Ah, pensei que tinha completado, galera Letra U aqui, ó Pega eles aí Boa Isso, garoto Isso aí, ó Baúzinho pra gente Baúzinho Boa Pega o cirico cãibra, rapaziada Vamos por aqui Vamos por aqui Vamos descer aqui Que a gente não veio aqui, ó Ó, ó Ó Ativa, 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 ativa Ativa o poder da bomba Caraca O bom é que você ativa muito rápido, cara Você não perde tempo, cara Isso que é interessante, ó Já tô quase ativando aqui, ó Quer ver? Vou subir aqui, ó Provavelmente deve dar pra ativar Ó, ó Ó, vou pegar esse tubarão aqui, ó Beleza Ativei Ativei Vambora direto aqui Era pra mim ir por cima, né Mas tá maneiro A gente vai morrer aqui, ó Boa Pega aí Será que a gente morre com ele ativado? Acho que não, hein, galera Acho que não Pega aí, ó Ah, moleque Vou morrer, galera Vou morrer Se eu morrer, já era É uma gameplayzinha rápida Pra mostrar pra vocês Que eu consegui ele Que isso, moleque Eu tenho 430 gemas Vocês terem ideia Gastei 500 na promoção Tá? Que saiu a promoção hoje, ó Já pulamos até pro nível 2 Que a gente é boladão, ó 200 de coisa ali, ó Desbloqueamos ali, ó Com uma miniatura, beleza Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui, ó Então, rapaziada O vídeo de hoje é isso daí Mostrando pra vocês Que eu consegui comprar ele Tamo junto Abração Fui